Dormir sem saber, Belo abaixa a calça de Graciela e Barbosa pra mostrar tatuagem íntima, Valdelúcio. É isso, viu, Erlan? Eles estavam todos reunidos, né, no Bar do Belo, no Rio de Janeiro, inclusive ali, muita resenha. Foi num bar? Foi num bar. Estavam ali, todo mundo numa resenha, naquela brincadeira. E todos, do nada, foram querer mostrar ali, fazer demonstrações de carinho, né, de amor, homenagens que realmente as pessoas... Que isso, meu Deus do céu? É isso, que os companheiros fazem para os seus amados, as suas amadas. E aí tudo começou com a Rica de Marré mostrando ali, realmente nos seus stories, que tinha, né, uma tatuagem, o seu companheiro tinha uma tatuagem em sua homenagem. Com o rosto dela, né? Com o rosto dela, inclusive. E aí todos ali foram falando ali, tipo assim, né, de outros casais que também tinham feito homenagens pra seus amados através de tatuagens. E aí o Belo foi lá e disse assim, ninguém vai me superar. Eu vou zerar o game agora. Foi lá e como a gente viu nas imagens, baixou realmente ali a calça da Graciane pra mostrar uma tatuagem que ela tem na região do Cox. Com o nome dele, né, Belo. E ali realmente foi aquela resenha com todos que estavam presentes para... Porque realmente ali é um local inusitado. A Graciane, que é conhecida como Musa Fitness, como pessoa que realmente tem ali todo o cuidado com o corpo. E fez essa tatuagem, né, em homenagem ao seu amado já há um tempo, inclusive. E os dois que inclusive aí vêm, estão sempre na mídia, né, principalmente pelas suas dívidas. Mas dessa vez acabaram virando notícia também aí por essa tatuagem íntima. Além deles, também o Carlinhos Maia mostrou uma tatuagem que o Lucas Imarans tem também em homenagem a ele, né. O relacionamento deles dois em uma região íntima, que ali perto da virilha. E aí vocês, meninos? Eu achei ridículo esse vídeo, achei ridículo. Esse tipo de homenagem? A homenagem aí da Graciane Pobelo. Primeiro, nada... Ah, e o ó. Mas você já fez uma tatuagem de cerejinha pra mim? Ah, amor, pra você eu sempre faço. É outra história aqui, é outra história. Mas, gente... Ah, não, tomar vergonha na cara, né, também. Pelo amor de Deus. Mas muita cara dela, da Graciane Barbosa, fazer esse tipo de tatuagem aí, né, pra... A pessoa, se um dia termina esse relacionamento... Meu Deus. Não é tudo bem que a pessoa não faz pensando que vai terminar. Mas vai quê no mundo de hoje? É tão acelerado? Se você viver no mundo achando que vai acabar o relacionamento, você não relaciona, né? Você não se relaciona, justamente. E aí, o que mais me chamou a atenção nessa notícia que viralizou aí nas redes sociais, né, dos casais mostrando tatuagens íntimas, exibindo como se fosse um troféu, aquela coisa, não sei o quê, é que eu não sabia que o Belo tem um bar no Rio de Janeiro, gente. O nome é Bar do Belo, é uma casa noturna, com atração, com música, bebida, comida, e fica localizada no Recreio, né, que é uma zona bem especial, assim, nobre, do Rio de Janeiro. Justamente, achei legal isso. Muito bom. Pagou as dívidas já com o Denil, estão abrindo o negócio, está tudo certo. Não é? Empreendido.